A febre amarela é uma doença viral aguda transmitida por vetores. A febre amarela é uma doença viral, ela é transmitida por um vetor, ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Esse vetor geralmente tem uma característica de viver na selva, por isso que o ciclo é silvestre, é o hemogobus e o sabetes. Então as pessoas que estão nessas áreas onde existem esse vetor, elas ficam vulneráveis a estar adoecendo com a febre amarela. A maior forma de prevenção é feita através da vacina, e em Aracaju ela está disponível em 8 unidades de saúde. O SUS oferta a vacina da febre amarela, nesses locais onde são áreas de risco, lá é rotina a oferta da vacina, mas aqui em Aracaju, por não ser um município com recomendação para vacinação contra a febre amarela, a gente só oferta para pessoas que vão para essas localidades. É uma vacina para o viajante. Aracaju não teve nenhum caso de febre amarela em 2018. Mesmo assim, a procura pela vacina este ano tem aumentado nas unidades básicas de saúde. A vacina é ofertada o ano todo, nessas 8 unidades, mas o IPs. Mas geralmente no período do carnaval a procura é maior, em virtude de estarmos em um período de proliferação desses vetores, e aí aumenta-se também a incidência de pessoas com febre amarela nessas localidades. Então as pessoas tendem a ter um maior cuidado e procurar ver se há necessidade ou não de estar tomando a vacina. Para quem deseja viajar, é necessário esperar um prazo para que a vacina tenha efeito. A pessoa deve tomar a vacina com 10 dias de antecedência, no mínimo, antes de viajar, porque esse período é o período que é suficiente para que o organismo produza os anticorpos que vai garantir a proteção contra o vírus da febre amarela. Nem todo mundo pode ser vacinado. Para alguns, existem algumas restrições. A pessoa gestante não deve tomar a vacina da febre amarela. Crianças menores de 6 meses, pessoas com doenças autoimune, pessoas com alguma imunodepressão, seja ela por doença ou pelo uso de medicamentos, pacientes oncológicos e pessoas acima de 60 anos. E com o carnaval se aproximando, os foliões que vão curtir as festas em outros estados devem ficar atentos aos locais que estão com casos da doença. O ideal é que as pessoas procurem saber se esse município para onde está indo é a área de circulação do vírus da febre amarela, para não ter que tomar desnecessariamente, e levar o cartão de vacina para a gente ver se precisa realmente tomar, porque pode ter tomado em algum momento e aí não precisa tomar uma nova dose.